Vamos fazer a tonagem dele, velho? Ficou bonitão esse azul, né? Nossa, ficou massa pra caramba! Vamos tonar esse carro aqui. Deixa eu entrar aqui na oficina de aprimoramentos. Vamos aqui na parte de conversão, troca de motor. V10, hein? V10. Tração nas quatro, né? Aspiração a gente vai... Aqui, ó. É o super compressor centrifugo. Vamos lá. Aqui na parte aérea, esse carro aqui vai ser full aéreo, tá? Eu queria arrancar esse para-choque traseiro, mano. Fica louco, viu? Vai ser full aéreo ele, hein? Não vai ser easy drive de segurar, não. Pneus e aros, composto de pneus. A gente vai colocar o de corrida. Tem o com o nome do Forza. Eu vou colocar sem o nome do Forza, velho. Aqui eu vou colocar no máximo, né? A largura de pneu traseiro no máximo. Dianteiro, eu vou deixar original. O estilo de ar eu também vou deixar original. O tamanho do aro dianteiro e o tamanho do aro traseiro, a gente vai deixar original, tá? Ó, largura de pista dianteira, original. Largura de pista traseira. Eu gosto de colocar uma largura de pista aqui pra ajudar na aderência, né? Ajuda demais na entrada de curva. Os gringos não gostam de colocar isso aqui. E aí, a gente coloca ou não? Eu vou colocar. Deixa pro final. Não, vamos... É, no final nós iria aqui. Se nós tira ou coloca aí. Conjunto de transmissão. Embreagem. Aqui é original. Transmissão tá adquirida aqui. Linha de transmissão também. Vamos colocar. Diferencial. Vamos colocar aqui também. É... Plataforma e controle. Freios de corrida. Molas e amortecedores de corrida. Olha, esse freio aqui eu não colocaria não. Mas os gringos estão colocando aí, né? A gente pode tirar o freio e deixar o carro com mais... É... Mais potência de motor, né? Vamos colocar aqui barra estabilizadora, dianteira e traseira. Se a gente sempre coloca. Reforço no chassi não, tá? Aumenta 23 quilos e o benefício é muito pouco. Redução de peso. A gente vai colocar no máximo aqui. Olha o tanto que esse carro é leve, velho. 1.200 quilos, mais ou menos. Um carro com AGL e força gelateral de 1,30. Esse aqui, ó. Já consegue segurar. 1.300 quilos se esse carro tiver. Se esse eu acho que já 1,36 no mínimo você já consegue segurar de boa o carro. Então você tem essa média. 1.200 quilos, 1,30 já dá pra segurar de boa. Acima disso aí tem que aumentar um pouco a aderência do carro. Aqui na parte do motor não dá pra colocar nada, né? Porque o carro já tá esse 1.900. Então não vamos colocar nada. O carro tá bem full power, né? Agora é a configuração de tunagem. Ó. V10 aí instalado. Beleza? Vamos tunar ele. Vamos entrar na nossa pista de testes aqui no modo rivais. Lá na orla de bamburgo. Pra gente ver quanto que ele consegue virar aqui na orla de bamburgo. Na classe dele, né? Que é classe S1. Selecionar. Vamos fazer uma tunagem padrão aqui. Que a gente sempre usa aqui. 1.0 de pressão de... Manos, eu vou deixar a escala de marcha desse jeito aqui. Por enquanto eu não vou mexer. Pra gente ver se ele precisa realmente da gente fazer alguma configuração aqui. Aqui eu vou deixar do jeito que está também. Eu só vou mexer aqui, ó. No caster. Barra. Eu vou deixar aquele padrão que a gente gosta, né? Que o carro anda bem. Entra bem nas curvas, né? Que é 1 na frente. E 0.5 atrás. Aqui eu vou deixar o nosso padrão também. Tô fazendo a tunagem padrão que a gente faz até em carro de rali, tá? A gente faz o padrão aqui. Pelo menos essa parte de barra, suspensão. Eu sempre deixo nessa configuração. E o carro tem um excelente desempenho. Ó, vou deixar aqui 80, 80. A altura do carro eu vou deixar aqui do jeito que tá. Vou deixar a altura padrão. Aqui a gente deixa um 8 aqui, né? 8, 8.5. Eu sempre deixo 8. 8 e 8 aqui. Aqui eu deixo aquele 3, né? Que a galera sempre deixa aí. A aero a gente não pode mexer porque é original, né? Aqui eu vou deixar 55 padrão. Que a gente curte. Vamos colocar aqui também padrão e vamos andar com o carro pra gente ver se tem necessidade da gente fazer alguma alteração aqui nessa parte de diferencial aqui. Deixar aqui padrão, tá? Vamos ver aqui como é que tá arrancado do carro. Se ele tá cortando o giro, alguma coisa. Largou bem. Tá virando bem. Saindo um pouco, né? Porque ele tá sem aero. Um carro mais pra reta, né? Pelo que eu tô vendo aqui a ideia dele. Freio tá bom. Vou dar umas 3 voltas aqui pra mim ver a questão da temperatura dos pneus aqui na telemetria. Quem não sabe, gente, a telemetria aqui, ó. Configurações. Controle. Avançado. Aperta o Start. Aí pra você trocar a telemetria aqui, ó. A sua vem a Ana. Aí você muda aqui pra telemetria. Aperta pra aceitar. Pronto. Agora dá a volta aqui. Dá 3 voltinhas aqui pra mim olhar a temperatura dos pneus. E ver se ele consegue virar um tempo legal. Ah, se eu colocar o aerofólio, eu não aumento a classe, né? Mas só que ele vai perder um pouco de aceleração e velocidade final, que parece que é a proposta desse modelo aqui, né? Pelo que eu tô vendo aqui, a proposta dele é a aceleração e velocidade máxima. Vamos ver aqui. E mesmo assim, eu tô conseguindo andar bem com ele, cara. Tá saindo um pouco de frente, tá vendo? É porque ele tá sem aero, mas o carro, assim, tá bom. E dá pra fazer uma volta mais rápida do que essa que eu tô fazendo aqui. Vou botar na mão das lendas aí. Esse carro voa. Olha o tanto que ele fica na frente do IB110. IB110, não. Shelby Monaco, bugado. Virou 49,9, errando. Sem aero, pai. 49,9, errando. Agora eu vou olhar aqui a temperatura, né? Vamos ver aqui. Bora. Agora eu vou jogar aqui na... Olha, tá vendo ali? Do lado direito, tá? A gente olha do lado direito, porque o lado esquerdo... Por que que eu olho do lado direito? Porque, tá vendo? Quando eu viro pra esquerda... Eu tô jogando todo o peso do carro pro lado direito. Quando eu viro pra esquerda, tá vendo? É igual você tá dentro do ônibus. Quando o ônibus vira, ele te joga pro lado contrário. Ou seja, o peso do carro tá sendo... Agora eu tô indo pra direita e o peso do carro tá indo pra esquerda. Entendeu? Aí você tem que olhar o lado que você tá jogando o peso do carro. E dá pra me ver ali que do lado direito eu tô com a diferença de temperatura, principalmente do lado externo. Ou seja, ele tá com muita cambagem, né? Olha lá, tá vendo? Tá começando a ficar amarelo. O lado interno, né? Ele tá com muita cambagem. O lado interno tá muito quente. Tá vendo? E o lado externo tá mais frio. Quantos graus ele tá de diferença aqui dá pra gente ver? Ele tá com 5 graus de diferença. O lado externo tá com 5 graus. É uma média de 5 graus. A menos que o lado interno. Entendeu? Aí o que a gente faz aqui, ó? Quer ver? Aquilo ali é a cambagem. Se... Se... Ah, tá vendo que a cambagem aqui é em graus? Tá vendo que tá menos 2,0 em uma bolinha simbolizando graus? Aquilo ali é a temperatura. Se a parte interna tá 5 graus a mais e eu quero deixar mais equilibrado, o que que eu faço? Eu reduzo 5 graus aqui. Tiro 5 graus. Aqui também eu percebi que a traseira do carro ele tá com 5 graus de diferença também, né? Eu tiro 5 graus aqui. Aí eu aperto aqui pra confirmar. E vou dar mais umas voltas pra me ver se a temperatura já está mais estável. Só um minutinho, meu consagrado, que eu vou ler sua mensagem aí. Deixa eu dar uma volta aqui pra gente ver. Dá uma volta, mas... É bom dar umas 3 voltas, né? 3 voltas o pneu esquenta. Vamos ver aqui se uma volta aqui já dá pra gente ter uma ideia de como é que tá aqui essa questão da temperatura. Sasquatch Drive. Olá, tudo bom? Como é que tá? Grande. Demorou, mas apareceu aí. Ai, ai. Aqui já dá pra gente ter uma ideia. Aí, ó... Não, a temperatura já tá menos de... A diferença já não tá tão grande, né? Não tá mais 5 graus de diferença. Já caiu muito a diferença. Como o Forza a gente anda mais, principalmente esse carro aqui, o foco dele é uma corrida de velocidade, porque ele não tem aero nenhum. Toda a superfície do pneu tem que tá aderente ao solo. Toda a superfície do pneu tem que tá grudada no chão. Quanto mais a temperatura ela tá uniforme, aí quer dizer que o carro tá grudado no solo. Ele tá grudado. Agora eu tô vendo aqui, ó... Que ele tá... A gente pode baixar um pouco mais. A traseira já tá mais de boa. Olhando ali a traseira, tá 68, 1 grau de diferença. Agora aqui na frente, a diferença tá um pouco grande. A gente pode entrar aqui e regular aqui, ó. Vou tirar aqui. A gente pode botar 1.1 aqui, né? Eu acho que é 1.1. Eu acho que é 1.1. Quer ver? Eu tô... Vamos explicar certinho aqui, ó Patrick. Pra galera não ter dúvidas. Vamos ver aqui. Meu cão sagrado. Vamos ver aqui. Eu acho que é 1.1. Porque eu percebi que tinha 5 graus de diferença ali ainda, né? Ô loco, você falando assim parece até que você é esperto. Tô brincando. Você como entende muito disso. É que normalmente você fala de mulher com combi essas paradas diferenciadas. Eu não falo essas coisas, mano. Que que é isso, mano? Você tá falando aí? Aqui a... A nossa live é super séria. Deixa eu abrir a volta aqui. Nós vamos olhar a temperatura de novo. Atrás a gente viu que é 1.0, né? Na frente é 1.0 também. Porque eu vi que a diferença ainda tava de 5 graus. Eu tenho quase certeza. Lá no carro ainda tá bom de manobra. Mesmo sem aero. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 76, 75, 78. Eu acho que 1,0... Nossa, o carro ali chega... Chega, vai pulando. Ó, tá vendo? Acho que 1,3, né? 1,2. Atrás tá certinho, velho. Na frente ela tá bem em conflito. Tem que ficar andando e testando. Tem que ficar andando e testando. Essa... Essa aqui é difícil, hein? Tô vendo aí. Eu vou botar 1.2 aqui. Eu sou perfeccionista. Do jeito que tá, já anda bem demais. Pera aí, Steven. Mano, que calor que é esse, velho? Deixa eu ativar aqui. Ó, eu acho que a gente achou ali, hein? Eu acho que a gente achou ali. A temperatura ideal. Mano, o carro nem sai de frente, ó. Nem tem aero, velho. Quando o carro é bom, é danado, né? Ó, o trem ali parece que tá uniforme, hein? É isso mesmo? Vou ver. Ó lá, ó. Tá vendo? 1 grau de diferença. 1 grau de diferença. A gente pode aumentar 1 grau da cambagem. Tá vendo? Tava 5 graus de diferença. Agora caiu pra 1 grau. Caiu pra 1 grau. A gente pode botar ali, né? Aumentar 1 grau só. Na cambagem. É, a gente pode aumentar 1 grau. Em linha reta ele fica bem... Ó, tá vendo? Ele fica mais uniforme, né? Eu acho que do jeito que tá aqui tá bom. Porque esse carro aqui, ele vai andar mais em linha reta, né? Ele vai andar mais em linha reta. Então, acho que já tá ótimo aqui. Essa questão de cambagem. E o tempo que ele tá virando aqui tá muito bom. Pra um carro sem aero. Virou na casa dos 49 ali. Mesmo eu errando. Ele virou 49. Aqui dá pra gente... Quem pegar firme aqui consegue virar uma volta melhor ainda. Vamos testar a velocidade máxima do carro? Eu acho que o outro não tem turbo, né? Eu acho que ele vai dar uns 340. Vamos entrar aqui no rivalzão. Eu gosto de testar a velocidade aqui, né? Porque a gente vai levar o carro pro modo online. Vamos ver aqui a velocidade máxima. Será que vai pedir uns 340? Vamos ver. Vamos ver se vai pedir. Vamos lá no retão que nós descobre. Ó, o RONDNSX ali já... Full power já vazou, né? RONDNSX, meu Deus. Onda demais, véi. Onda demais. RONDNSX, Ford GT, Corvette, EB110. A 720 também é boa, mano. A classe S1 eu gosto porque ela tem muito carro bom. Tem muitos carros bom. Top, né, Paulo? Tamo junto, Paulo. Vamos que vamos. Vamos ver a velocidade máxima desse carro aqui. Pera aí. Pô, essa cor tá bonita, hein, cara. Aquele ROND ali, ele na reta, ele vai sumir. Tá virando muito esse carro aqui. É apelão, véi. Apelão, hein. Vou favoritar ele. Curva de alta, fez de boa. Já tá de sexta, véi. Ixi. Ah, não. Já tá pedindo mais, ó. Tá pedindo mais. Caraca. 350, será que vai? Sei não, hein. Vou descer aqui uma por uma. Descer mais essa, essa. Deixa eu ver. 350, que é isso. Será que vai estudo aí? 350. Eu vou botar 344. 349. Vamos ver. Eu fiz um vídeo só de escala de marcha, mano. Só, só de escala de marcha. Até os... Os próprios aí elogiou o vídeo. Acho que vai pedir mais de 350, será? Bichão é brabo. Olha, véi. Olha, véi. O quê? Eu vi ele pedindo mais, véi. Não, mas tá 349 aqui, véi. Vou deixar 360 aqui. Eu acho que ele vai respirar mais. Ver se eu consigo extrair o máximo de aceleração aqui, dessas escalas de marcha aqui, véi. Eu acho que aqui dá. Deixa eu só testar a aceleração aqui pra ver como é que tá. Nossa. Não sujou a volta, véi. Caraca. Mas eu perdi tempo, hein. Eu perdi velocidade. Tá bom, véi. Tá bom. Tá bom. Agora é compartilhar a tonagem aqui. Select salvar. Botar aqui no aero, né? Porque o carro tá sem aero... Sem asa, né? Sem aeroflor e sem para-chope de corrida. Pronto. Só compartilhar. Já era. Tá salvo e compartilhada. Não, ó. Tá compartilhada a tonagem do nosso Ford GT. Agora é só testar depois no modo online, né? Show de bola. Tchau.